A primeira vez que eu pintei o meu cabelo de ruivo, foi a primeira vez que eu pintei o meu cabelo. Aí o cabeleireiro disse Gabi, você quer aquele ruivo mais vibrante? E eu pensei Sim, mais vibrante. Aí ele foi lá e pintou. Quando ele terminou eu pensei Ok, sem pânico. Eu me imaginei indo no mercado comprar carne moída com aquele cabelo. Eu me imaginei saindo na rua e cegando pessoas. Eu imaginei alguém me cutucando dentro do cinema e dizendo Com licença, você poderia desligar o seu cabelo? É que tá atrapalhando o meu entretenimento. Obrigado. Eu imaginei alguém me parando na rua e perguntando Oi, você não é aquele cara daquele grupo coreano Shine Me? Eu imaginei alguém me parando na rua e perguntando Oi, você não é Nicki Minaj? Eu imaginei alguém me parando na rua e perguntando Oi, você não é aquela pedra do filme Jurassic Park? Com um mosquito dentro? Eu imaginei alguém me jogando em um liquidificador e fazendo um suco detox. Eu imaginei uma criança me vendo e com lágrimas nos olhos Correr até mim e me abraçar dizendo Nemo! Eu imaginei uma criança me vendo e com lágrimas nos olhos Correndo de mim, gritando Mãe, o Chuck! Eu imaginei um amigo hipster rindo pra mim E dizendo Corra Gabi, corra! Bom, nada disso aconteceu O que realmente aconteceu Foi que no outro dia eu fui trabalhar E a recepcionista da empresa olhou pra mim e disse Nossa, queria ter essa coragem, hein? O meu amigo que chegou depois de mim E era bem cedinho Olhou pra mim e disse Nossa, acho que eu bebi muito ontem Valeu, mundo!